Polícia Civil conclui inquérito de homicídio onde um homem matou o cunhado após uma discussão. O caso foi em propriedade rural de Montevideo no último dia 8 de outubro. Daqui a pouco a gente traz detalhes do que ficou definido nesse inquérito da Polícia Civil. Polêmica envolvendo live de secretária da Educação de Goiás tem novo capítulo com demissão de professora que fez questionamento a Fátima Gavioli, secretária de Educação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre este caso. A secretaria nega a perseguição na demissão da professora. Polícia Civil de Goiás cumpre 23 mandados judiciais em investigação que combate os crimes de receptação e adulteração de peças automotivas. O grupo investigado é suspeito de ocultar peças de veículos. Daqui a pouco a gente traz os detalhes para você deste caso aqui no Bande Cidade com todas as informações dessa operação. Quarta-feira, 30 de outubro, a edição 148 do Bande Cidade já está no ar. Com você na tela da Bande, obrigado pelo carinho, pela audiência. Sempre você aqui na tela da TV Sucesso Bande, no 99561013. O WhatsApp está liberado para você participar e interagir com a gente até as duas e meia da tarde. Informação, a sua participação e muita notícia a partir de agora aqui na tela da Bande. Vamos começar com um caso aqui em Rio Verde. A Guarda Civil Municipal conduziu um autor de violência doméstica para a delegacia. O Paulo Vitor Fagundes tem os detalhes dessa ação. Oi Paulo, boa tarde para você. Lamentável, né Romulo? Boa tarde para você e também para você de casa que acompanha o Bande Cidade Interior. Romulo, mais um caso daqueles de violência doméstica aqui na cidade de Rio Verde. Desta vez, quem atendeu a essa ocorrência foi a Guarda Civil Municipal. O detalhe é que eles chegaram até essa residência após encontrarem uma criança chorando bastante no portão da casa, ao lado de sua mãe que inclusive estava ajoelhada no chão, orando. Sendo assim, as equipes foram até o local e perguntaram o que havia acontecido naquela residência minutos antes da chegada das equipes. Foi quando a mulher relatou à GCM que ela havia sido vítima de violência doméstica por parte do seu companheiro. A criança que estava ao lado dela, que é filha da mulher, também estava bastante abalada, chorando bastante e dizendo que a mãe havia sido agredida e enforcada pelo homem, que é companheiro da mulher. No entanto, não foi revelado se este rapaz era também pai dessa criança. O detalhe é que a Guarda Civil Municipal, inclusive até para se resguardar nesses casos, gravou um vídeo do momento em que chegaram na residência e que a mulher estava sentada na cama e bastante abalada emocionalmente dizendo o que havia acontecido. No vídeo, inclusive, é possível observar a hora em que a criança relata que ela presenciou tudo o que havia acontecido e que ela, inclusive, havia ajudado a tirar o homem de cima de sua mãe. A mulher, inclusive, relata que isso vem acontecendo há pelo menos seis meses, isso é. Há pelo menos seis meses, ela vinha sendo vítima de violência por parte deste homem. No entanto, segundo ela, essa foi a primeira vez que ele teria tentado matá-la estrangulada. Nós tomamos o cuidado, obviamente, né, é claro, de censurar, né, de editar o vídeo, parte do vídeo, censurar não, perdão, de editar parte do vídeo em que essa criança fala, até para, é claro, resguardar tanto a criança quanto também a mulher vítima de violência doméstica. A gente faz um alerta aqui porque o relato dessa mulher e o vídeo pode chocar algumas pessoas. Confira. O que está acontecendo aqui, senhora? Está tentando enfocar sua mãe? Não! Não é? Vai ficar tranquilo. Acontece direto aqui, senhora? Tá? Ei, a extensão foi aqui para ajudar você, tá? Você é sua filha, você não cooperar, essa situação pode piorar. Tá bom? Acontece, tá acontecendo isso aqui direto? Não. Hã? Não. Não. Eu não me mandei, não estava tentando enfocar minha mãe. Estava tentando enfocar sua mãe? É? Vocês moram aqui tem muito tempo? Uhum. Seis meses. Seis meses? Uhum. Tá inelamentável. Vale lembrar, inclusive, que este vídeo é disponibilizado pela própria Guarda Civil Municipal, até também para resguardar e compor o auto do processo que este homem deve sofrer agora pelo crime de violência doméstica. Este homem, inclusive, foi encaminhado aqui para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Rio Verde, onde prestou depoimento e, em seguida, foi encaminhado para a casa de prisão provisória aqui da cidade. Mais um caso de violência aqui em Rio Verde, desta vez, um homem agredindo a companheira e tudo isso sendo presenciado por uma criança de menos de 3 anos de idade. Volto com você aí no estúdio, Romulo. Obrigado, Paulo, pelas informações. Sabe o que mais dói nisso aí? Ver o relato de uma criança. Ver uma criança já tendo ali, ela tendo a atitude de passar as informações. Uma criança pequenininha ainda. E tá ali já vivendo esse trauma e ela passando as informações para a Guarda Civil Municipal. Essa é a parte lamentável. O trauma que coloca na cabeça dessa criança, né? Lembram daquele homicídio que teve em Montevideo, na zona rural da cidade? Um caso onde envolveu ali um homem que matou o seu cunhado numa propriedade rural no dia 8 de outubro. A Polícia Civil concluiu o inquérito policial deste caso. As informações a gente vai trazer agora com o Caio Tobias, que tá ao vivo comigo, nosso repórter, vai falar pra gente sobre esse caso. E a pergunta, Caio, que eu faço é se o autor que matou o próprio cunhado foi indiciado neste inquérito. Boa tarde. Foi indiciado sim, viu, Romulo? Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem acompanha o Bande Cidade Interior. Olha só, a Polícia Civil então concluiu o inquérito, né? O delegado responsável, a doutora Adelson Candeio, responsável pelo grupo de investigação de homicídios aqui da cidade. E a Polícia Civil então concluiu esse inquérito e acabou por indiciar Vanderlei, que é ali suspeito, né? Ele é acusado, na verdade, de matar o próprio cunhado chamado Juliano, no último dia 8 de outubro, na zona rural de Montevideo. O autor, né? O acusado, ele foi preso no dia 9, um dia após o crime, pela Polícia Civil às margens da GEO 050. E de acordo com o delegado Adelson Candeio, o crime teria acontecido por uma briga ali devido à herança, né? De fato, eles brigaram pela herança e acabou entrando então nesse desentendimento, o que culminou na morte de Juliano. Ainda de acordo com o inquérito policial, a vítima teria agredido o autor com tapa no rosto. E ali então, o autor acabou disparando contra a vítima. A nossa equipe entrou em contato com o doutor Jefferson Borges, que é o advogado de defesa do Vanderlei, e ele ressaltou que cabe esclarecer que, apesar de respeitar o trabalho da Polícia Civil, discordam da conclusão e do pedido de prisão preventiva realizado, né? Porque, além da conclusão, o doutor Adelson Candeio também pediu ali que a prisão do Vanderlei seja convertida em prisão preventiva. A defesa também ressalta que o inquérito aponta de forma clara que a vítima, em momento anterior ao fato, provocou o Vanderlei injustamente, inclusive agredindo-o com tapa no rosto, circunstância que certamente será considerada na defesa. Quanto ao pedido de prisão preventiva ainda não decidido judicialmente, a defesa assegura que todas as medidas pertinentes serão, então, adotadas. Então, aí o posicionamento da defesa de Vanderlei na pessoa do doutor Jefferson Borges. Então, fica aí os fatos, né? Foi indiciado e agora o Ministério Público toma a frente do processo, né? A investigação feita pela Polícia Civil e nós seguiremos acompanhando e qualquer atualização traremos aqui dentro do Ban de Cidade Interior. Eu volto com você no estúdio, Romulo. Obrigado, Cairo, pelas informações. Era o esperado, né, gente? Era o esperado. O indiciamento dele era algo que era previsível, até diante da situação, da clareza dos fatos. Um homicídio, matou uma pessoa por motivo fútil. Ainda essa pessoa tem um outro agravante, é cunhado dele, era o marido da irmã. Então, independente de qualquer desavença, qualquer desencontro, tirar a vida de uma pessoa acaba tendo o seu preço. E o preço agora, ele vai ter que pagar perante a lei, perante a justiça. Iniciado aí pelo inquérito feito pelo doutor Adel Escandei e sua equipe da Polícia Civil do G.I.H. Hora de falar com você que está do outro lado da tela para participar aqui do Ban de Cidade. Manda aí o WhatsApp no 99561013. 99561013. Amanhã, quinta-feira, é dia de sorteio de ingressos do Cineflix. Você quer? Hashtag Ban de Cidade Interior. Nome completo e bairro. Hashtag Ban de Cidade Interior, nome completo e bairro. Manda para a gente, hashtag é essa que está aqui no alto da tela. Fácil, fácil, fica aqui o tempo todo durante o programa. Só copiar do jeito que está aqui. Não coloca errado, porque senão o computador não reconhece. E você participa do sorteio dos quatro ingressos VIPs para o Cineflix Cinema. Tem um filme que chama, acho que é Forja. Está todo mundo falando muito bem dele. Quero até assistir esse filme. E tem no Cineflix Cinema, a British Shopping, aqui em Rio Verde. Se você quer, a TV Sucesso, o Bande e o Bande Cidade vão te levar para o cinema. Quer ir? Partiu? Então tá bom. Quero agradecer, mandar um abraço para o Luciano. Nós temos essa parceria aí, o Luciano, já há mais de cinco anos com o Cineflix. E é um sucesso tremendo. E o Cineflix faz parte da história também dos apaixonados por cinema no Brasil. Uma empresa seríssima com tecnologia de última geração. É um cinema bem cuidado. Botronas modernas. Faz a diferença mesmo. Dá gosto assistir um filme no Cineflix. Obrigado pela parceria, viu, Luciano? Pela confiança no nosso trabalho. Grande abraço para você, meu amigo. Está lá em São Paulo assistindo a gente pela internet. Grande abraço, Luciano. Olha, deixa eu falar com você que está aí do outro lado da tela agora e quer cuidar do seu carro. Quatro anos de impacto Prime em Rio Verde. E o presente, Romulo? É seu. É seu. Muitas promoções. Vem para a tela que eu te mostro aqui essas promoções. Começando pelo amortecedor remanufaturado. A partir de R$ 47,99 já instalado com alinhamento grátis e ainda com check-up de 30 itens também grátis. Sabe o que mais? Tem ainda pastilhas de freio. Pastilhas de freio novinha. A partir de R$ 67,99 o jogo já instalada e grátis alinhamento 3D e check-up de 30 itens. Tem também pneu novo, aro 13, a partir de R$ 167,90. Aro 14, a partir de R$ 187,90. Aro 15, a partir de R$ 207,90. E aro 16, a partir de R$ 247,90. Grátis alinhamento 3D e check-up de 30 itens. Ofertas de aniversário Rio Verde Impacto Prime 4 anos. Você ganha o presente. Uma loja moderna com profissionais treinados, preparados para te oferecer tudo. Alinhamento 3D computadorizado. Check-up, balanceamento. Tudo com equipamentos de última geração para você ter o diagnóstico correto do seu carrão. Pensou pneus? Pensou Impacto Prime? Bora seguir com o Bando Cidade. Você vai participando do 99561013, que daqui a pouco tem a sua participação, tá bom? 99561013. Vem cá comigo, porque a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Furtos e Roubos de Veículos Automotores, deflagrou na manhã de hoje a Operação Octos, aliás, perdão, Ocultos. A operação cumpriu aí 23 mandados judiciais em investigação que trata de receptação e adulteração de peças automotivas e que mira investigados em três estados, Goiás, São Paulo e Maranhão. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão temporária. De acordo com a polícia, o grupo investigado é suspeito de cutar peças de veículos com o número de chassi raspado. Iam lá, raspavam o número do chassi para poder não tirar, deixar pistas, né? E poder passar para frente. Aí, depois de raspar o chassi, eles armazenavam essas peças em caminhões baú, em galpões e até mesmo em lojas de peças na capital, em Goiânia. As investigações apontam também que as peças eram transportadas de São Paulo aqui para Goiás, demonstrando aí que pode ter uma rede de comércio ilegal que se estendia por várias regiões aqui do país. No Maranhão, teve um cumprimento de prisão de um dos alvos que atuava em São Paulo no envio dessas peças. A operação foi deflagrada simultaneamente nos três estados com ações policiais em Goiânia, Abadia de Goiás, Campinas, Vem Comigo, Goiânia, Abadia de Goiás, Campinas, Mojimirim e Imperatriz, no Maranhão. Além de buscas residenciais, foram realizadas também buscas em quatro estabelecimentos comerciais do ramos de peça usadas aqui em Goiás. É muita gente envolvida, é muita situação criminosa e a gente fica aí já alertando as pessoas que comprar peças irregulares também é crime. Receptação também é crime, também da cadeia. Então tem que ficar muito atento aí na hora de comprar alguma peça, seja de carro, de caminhão, de qual for o tipo de veículo que você tiver, caminhonete, tem que ficar atento. Moto também não é diferente. Até porque muitas motos são roubadas, aí essas pessoas, esses criminosos desmancham essas peças e aí comercializam essas peças para estabelecimentos de peças usadas que estão trabalhando com isso. Pode fechar com o titio aqui, titio recuou, pode vir comigo. E aí essas peças vão parar nessas lojas que às vezes não tem procedência nenhuma. Recebem todo tipo de mercadoria que chega por lá. E aí a pessoa de bem vai lá e compra e ela está cometendo também um crime. Então cuidado, cuidado na hora de comprar uma peça usada, cuidado para saber se a loja é uma loja séria, credenciada e se a peça realmente é de procedência. Determinadas peças de carro não podem ser compradas sem ter ali a numeração do chassi. Então tem situações aí que você tem que passar por todo um processo. No Detran não é bem assim, como muita gente pensa. E aí acaba tendo aí situações como essa aqui. Às vezes até no meio desses 23 mandados aqui, tem alguma pessoa que seja, entre aspas, inocente. Que não fez intencionalmente. Mas acabou comprando uma peça sem procedência e pode estar pagando o pato agora, sendo aí um dos alvos dessa operação da Polícia Civil. Mudando de assunto, olha só, faleceu ontem o condutor do veículo que colidiu com um caminhão que estava parado na Avenida Pausanes de Cavalho, aqui em Rio Verde, na madrugada de segunda-feira. Você deve recordar deste caso aí, nós demos a notícia porque infelizmente, nesse mesmo acidente, teve um óbito, né? Foi um acidente envolvendo um Fiat Uno, haviam duas pessoas no dia do acidente. Infelizmente, naquele primeiro momento, o passageiro identificado por Vivaldo Vieira de Castro, de 78 anos, acabou morrendo no local. E ontem, após não resistir aos ferimentos, o motorista, Hidel Brandi Franco Macedo, de 64 anos, também morreu. Ele estava no Hospital Municipal Universitário, em estado grave, e infelizmente veio a óbito. Nossa solidariedade aí, a família das duas vítimas desse acidente, Deus conforte o coração de todos. E, lamentavelmente, é triste ver a quantidade de pessoas que perdem a vida em acidentes de trânsito. De diversas formas, de diversas formas de acidente. Seja na cidade, seja fora dela, motos, o número de motociclistas que morrem no Brasil, vítimas de acidente de trânsito, é terrível. É terrível. Então, é muito preocupante isso. Alguns casos envolvem imprudência, outros casos envolvem falha mecânica, e outros envolvem, aí, realmente, a falta de atenção do motorista. Então, tem casos de todas as formas. Mas, em comum, uma única situação. A preocupação com a quantidade de mortes em relação ao trânsito brasileiro. É preocupante. Só que, infelizmente, parece que as nossas autoridades maiores não preocupam muito, né? Essas campanhas são bem pontuais, quando muito, no Maio Amarelo, e quando se tem. A nível federal mesmo, eu não vejo nenhum trabalho sendo feito em relação a isso. Até parece que não está acontecendo aqui. A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Santa Helena de Goiás, prendeu um homem acusado de roubar um estabelecimento comercial lá da cidade. O Caio Tobias tem informações deste caso e traz para a gente, né, Caio? Boa tarde, mais uma vez. Exatamente, Romulo. Mais uma vez, boa tarde a você. Boa tarde também para quem segue acompanhando o Bando Cidade Interior. Olha só, né? O suspeito... Imagens mostram quando ele chega a um restaurante no centro de Santa Helena, né? Próximo aqui a Rio Verde. E ele faz menção de portar uma arma, né? Ele fingiu estar portando uma arma de fogo. E aí, ele anunciou o assalto. Extremamente violento, né? Agressivo com as pessoas. E ali, ele anunciou esse assalto, então. Ele conseguiu, né, subtrair uma grande quantidade de dinheiro do restaurante. E após o fato, fugiu rapidamente ali para poder ali se invadir do local do crime. A Polícia Civil, então, tomou conhecimento dos fatos. Iniciou as investigações. E ali, então, conseguiu identificar esse suspeito. A Polícia Civil, então, conseguiu um mandato de prisão contra ele. E, ontem mesmo, foi cumprido este mandato de prisão. Este homem, então, foi levado à delegacia, foi ouvido, confessou o crime. E agora, foi levado ao presídio, onde se encontra à disposição da justiça. Mas é mais uma vez, nós trazemos aqui mais um caso de atuação da Polícia Civil de Santa Helena. Que também tem ali umas forças de segurança bem atuantes, né, na cidade de Santa Helena. Então, é mais um crime que não passa impune. E agora, este homem vai responder aí pelo crime de roubo. Eu volto com você no estúdio, Romulo. Obrigado pelas informações, Cairo. Tá aí, mais um ladrãozinho, né. Tem até um apelido que o pessoal coloca aí. Esqueci o nome que eles colocam aí. Mas, enfim. Peba. Peba, isso aí. É o famoso Peba, né. Mas o Peba faz um estrago. E muitos Pebas, desse aí, acabam matando também nesses crimes. São situações que, às vezes, ele tem uma reação e, às vezes, está armado e mata uma pessoa de bem, um trabalhador. Então, tem que ter a punição. Só que, o que que acontece com um indivíduo desse aqui? O que que acontece? Fala aí, você que está em casa. Você já sabe, né. Nada. Nada. Não vai ficar preso. Tá solto. Esse aí, chega lá na audiência de custódia e tem... Ah, porque esse crime é de pequeno potencial. E tá, tá, tá. E tá, tá, tá. Vai lá. Faz um bom passeio. Aí, depois, ele volta. A polícia vai prender de novo. E, assim, tem vários aqui em Rio Verde. Tem vários em qualquer cidade. Mineiros, hein. Já está aí. Onde você for, vai ter desses aí. Onde a polícia prende, prende, prende. E aí, soltam, soltam, soltam. Prende, prende, prende. Solta, solta, solta. Aí, no meio desse caminho todo, ainda tem o... Roba, roba, roba. Futa, furta, furta. Não dá, né? Não dá. É o famoso enxugar gelo. E muita gente, às vezes, não entende que polícia não tem o papel de manter preso. Não é decisão do policial militar ou civil se o cabra vai ficar preso. Quem vai decidir se um indivíduo desse fica na cadeia? É a justiça. São as nossas leis. E aí, não tem culpa da polícia. Ah, bandido não é preso aqui no Brasil? Culpa da polícia. Culpa da polícia de quê, criatura? Não sabe nem o que tá falando, né? A polícia não tem culpa. A polícia prende. Prende e ela prende. Pelo menos aqui em Goiás, a gente vê a polícia prendendo. Na nossa região aqui, a gente pode falar com propriedade isso. A polícia prende. Só que a polícia não tem o poder de manter esse indivíduo preso. Aí ele sai e amanhã, depois, comete o mesmo crime ou pior. Alguns casos fazem crimes piores. Inclusive, eu sempre vou ressaltar isso aqui até o meu último dia. Eu não vou esquecer jamais, porque me chocou bastante. O caso da jovem que tava trabalhando, né? Trabalhadora da saúde. Tava lá na casa dela. E aí um peba desse aqui, que foi solto lá no Rio Grande do Norte, veio aqui e acabou vitimando ela. Tirando a vida dessa jovem. E muitos pebas desse tipo fazem a mesma coisa também. Uma polêmica envolvendo agora a secretária de Educação de Goiás, que chamou atenção nos últimos dias. Fátima Gavioli participava de uma live e chamou a atenção em duas perguntas feitas por professores. Uma delas foi feita por uma professora de Geografia de Padre Bernardo, a Roberta da Silva Batista, de 28 anos. Ela foi a autora da pergunta, que acabou virando uma polêmica. E ela foi demitida na última segunda-feira da escola estadual qual ela dava aula, dois dias depois de perguntar para a secretária Fátima Gavioli se os professores que têm contrato não poderiam acompanhar filhos em consultas médicas. A secretária de Educação respondeu assim. Vamos ver. Você acha que você tem que ter um emprego que te libera para ir ao médico? E a lei não é não. Você precisa sair, porque a lei é federal, não é? É, ela é federal. Então, assim, não adianta mandar eu parar. Vou terminar. Essa foi a resposta da secretária de Educação, Fátima Gavioli. Algum assessor até pediu para ela parar, falar daquela forma ali, para encerrar a live. Mas ela até deu a resposta, não vou parar, vou continuar. A professora de Geografia atuava no centro de ensino em período integral, o CEP Santa Bárbara, que fica em Padre Bernardo, aqui no interior do estado, desde 2018. Em 2023, ela engravidou e tirou uma licença maternidade. Retornou este ano. E aí, no mês de agosto, o bebê dessa professora, de apenas 11 meses, precisou de ir a uma consulta médica. E ela pegou, levou um atestado para a escola, para justificar a ausência dela naquele dia. A professora, mesmo assim, teve o dia cortado. Baseado nisso, fez a pergunta na live para a secretária. Segundo Roberta, a coordenação regional disse que rescindiram o contrato porque tinha mais de seis anos e que a decisão havia sido passada pelo coordenador de educação da região, que fica com sede em Águas Lindas. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que os procedimentos relacionados aos desligamentos de servidores contratados temporariamente é conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 20.918-2020, onde o prazo máximo de trabalho para contratos temporários na Rede Estadual de Educação é de até cinco anos. Após esse período, o contrato deve ser encerrado. No caso específico mencionado, a servidora em questão, segundo a Secretaria de Educação, estava com o contrato vencido, motivo pelo qual foi desligada em atendimento a uma ação do Ministério Público de Goiás, que em junho de 2024 havia solicitado à administração estadual uma adequação às diretrizes legais. A Seduc iniciou um processo de levantamento de informações em atendimento à solicitação do Ministério Público e gerou uma força-tarefa conjunta entre as áreas de administração pública para revisar todos os contratos temporários vigentes, iniciando com contratos que tiveram entrada em 2018. Ainda segundo a Secretaria Estadual de Educação, os desligamentos começaram após o encerramento do período eleitoral e de acordo com o calendário administrativo e os prazos de coordenações regionais, considerando aí o fechamento da folha de pagamento do Estado. A nota complementa ainda que as decisões seguem regras da consolidação das leis trabalhistas CLT, que determinam um período de 30 dias até o desligamento final e que, sendo assim, todos os servidores são informados do fim do contrato e que devem cumprir a carga horária normalmente até o final do mês de novembro. Ainda para finalizar, a nota da Secretaria Estadual de Educação de Goiás afirma que a servidora Roberta Silva foi aprovada no concurso público em 2022 para a rede estadual de educação, com nota 65, para o município de Sítio da Badia, conforme a opção no ato da inscrição, e que o chamamento dos aprovados está sendo realizado pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás, de acordo com as regras do edital. Para finalizar a nota, a Secretaria diz que repudia qualquer alegação de perseguição aos profissionais da educação e reforça que as ações adotadas pela gestão têm princípio ao respeito à lei vigente e transparência nos processos e compromisso com a valorização da educação em Goiás. A nota da Secretaria Estadual de Educação do Estado. Agora, o que acontece, que chama bastante a atenção, é que isso só veio acontecer agora, dois dias após a pergunta da professora sobre um assunto relacionado à saúde. Agora, se isso é uma lei federal, está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Uma pessoa, se ela tem, então, uma criança, no caso dessa professora, que tem um bebê de 11 meses, ela não pode acompanhar a criança? É uma lei federal? Eu quero até chegar mais à frente e tentar encontrar aí essa lei, ver qual o ponto dela e tentar entender quem criou uma lei como essa. A saúde, para mim, é a principal coisa da vida. E se uma mãe não puder levar o seu bebê a um hospital sem necessidade de um corte de ponto, sem necessidade de prejuízos por conta disso, nós estamos no fim. Agora, em relação à minha opinião, a minha opinião não reflete a opinião da emissora, é a minha opinião, a secretária de educação dá uma resposta tão sem educação como ela foi, na minha opinião, não convém com o cargo qual ela está ocupando. Vai muito na contramão de ser uma secretária de educação. parece que não teve muito esse senso ali neste momento a secretária de educação do Estado. Segue com você na Band 99561013, o WhatsApp está liberado para você participar. É com você, é para você, é por você. Agora é a sua vez. Já mandando um abraço para o meu amigo Gilvan Chaveiro, que está assistindo a gente. Um abraço, Gilvan. Tudo bom para você, para a esposa e toda a família, viu? Obrigado pela audiência, é todo dia e sempre. Alex Vieira, boa tarde, Romulo. Quero concorrer aos ingressos do cinema. Alex Vieira, do Valdeci Pires. Obrigado, Alex. Está certinho aí a hashtag? Tudo certinho? Nome completo? Bairro? Beleza. Boa sorte para você. Quem mais está na tela? A Ana Carla. Hashtag Bando Cidade Interior. Ana Carla Lemes, França, do bairro Jardim Goiás. Oi, Ana. Tudo bem? Tudo bom para você e para toda a família, viu? Obrigado pelo carinho e pela audiência. Quem mais está na tela? Maria Elza. Boa tarde, Romulo Elza, do aeroporto. Chuvinha de ontem. Solta a chuvinha aí. Amplia a tela aí para a gente. Vamos ver a chuva. Eita, chuvinha boa, né? Chuvinha gostosa para dar aquela relaxada. Uma chuvinha dessa. Se você está em casa, dormindo, tirando aquela paieira, tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor. Obrigado, Maria Elza, por compartilhar com a gente aqui o vídeo da chuva. Maria Elza lá do aeroporto. Grande abraço para você. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? Não tem o nome aqui, mas obrigado pelo carinho e pela audiência. Tudo de bom para você. Um dia maravilhoso para toda a família. Vem para a tela você também. 99561013. Manda o WhatsApp que eu estou esperando a sua mensagem. Olha, já está ali no nosso camarim, daqui a pouco vai estar comigo aqui, o Everton Moraes, especialista em contabilidade, vai contar para a gente sobre a questão dos quatro regimes tributários. Nós estamos chegando na reta final do ano e muita gente, às vezes, quer optar pelo MEI, muita gente não sabe como fazer a opção, muita gente não sabe qual regime tributário é ideal para o seu formato de trabalho, para o seu comércio, para a sua empresa, o que significa cada um, o que é o MEI, o que é o Simples Nacional, o que é o regime do lucro presumido, do lucro real. Tudo isso a gente vai esclarecer daqui a pouco. Se você tiver alguma dúvida, manda para o nosso WhatsApp 99561013. Hoje será esse o nosso assunto do quadro Olho no Olho, daqui a pouco, aqui no Bande Cidade. E, às vezes, muita gente é pego de surpresa, né? De repente, ali é um MEI e aí ultrapassa ali os valores e virou Simples Nacional Automático. O que muda nisso? Daqui a pouco vamos esclarecer essas dúvidas aqui no Bande Cidade. 99561013. Estou esperando a sua mensagem. Enquanto isso, nós vamos ali tomar um café e uma água com essa câmera, com essa câmera cambetinha aqui, a garrincha, a câmera garrincha e a gente volta daqui a pouco com mais informações para você. Até já!